E aí galera, chefe novamente na área, na sequência vocês conferem uma estratégia de Goldos, eu fiz uma saída completamente problemática, errada, tudo de improviso, e no final das contas deu ali uma estratégia bem interessante contra Goldos, meu adversário de Saracenos, então caso curta o vídeo, comentem, dêem o like, até a próxima. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?